Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vai ser essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os emoções e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vai ser essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os emoções e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vai ser essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os emoções e vamos remar Ninguém morre se eu estou dentro do barco A tempestade não vai ser que eu estou dentro do barco Então despreocupa E aí A tempestade não vai ser que eu estou dentro do barco